Carlos Pachecos, Zé Carlos Massa, com 15, com o número 15, 7, 8, 9. Eu convido também José Isauri Macedo, é advogado há mais de 40 anos, foi prefeito de Naviraí, eleito com 76,16% dos votos. Como prefeito foi reconhecido por retomar o desenvolvimento da cidade, reestruturar a administração pública, José Isauri Macedo. Convido...